Já estamos de volta com o Gazeta News, edição da manhã, e agora para a gente falar sobre uma campanha nacional que está acontecendo durante este mês, que é a campanha para combater o mau hálito. Você sabe o que é que causa o mau hálito? Como é que você pode combater ou até mesmo prevenir? Quem vai tirar essas dúvidas para a gente agora aqui no estúdio é o dentista Marcos Moura. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui junto com a gente no Gazeta News, edição da manhã desta segunda-feira. Eu que agradeço, principalmente para a gente falar sobre esse tema que é bastante constrangedor. Mara, ontem foi instituído o Dia Nacional de Combate ao Mau Hálito e aí a partir de ontem até dia 25 de dezembro, os profissionais capacitados em halitose, membros da Associação Brasileira de Halitose, estão divulgando através de campanhas esse fato tão constrangedor, que é difícil de falar para alguém que ele está com o mau hálito porque é constrangimento que a pessoa pode passar. Mas que o mau hálito, ele pode acontecer em qualquer um de nós, em qualquer fase da vida, em qualquer dia, em qualquer período do dia também. E Marcos, o que é que vai causar o mau hálito? Tem mais de 80 causas do mau hálito. O importante é a gente saber que 90% dessas causas estão na boca. Então, o cirurgião dentista capacitado em halitose é o primeiro que vai avaliar isso. E o que é que ele vai verificar? Principalmente a salivação. Eu sempre falo, todos nós sempre vamos acordar com o mau hálito, porque nós não produzimos saliva à noite. E por não produzirmos saliva à noite, até que a gente brinca um pouco dizendo que a saliva é o detergente bucal, vai dar o problema da halitose matinal, que é normal. Mas após a higienização correta da boca, dos dentes, da língua, durante o dia a pessoa bem hidratada, não é para desenvolver a halitose. E isso, consequentemente, em algumas pessoas que tiver até alguma alteração na saúde geral, isso vai repercutir na boca. O mau hálito é um sinal de que algo no corpo está em desordem. E aí a gente precisa falar. Eu até tenho divulgado muito. Nunca vai existir uma boca saudável no corpo doente. É interessante você trazer isso e falar também sobre o ponto do constrangimento. Quem tem o mau hálito sabe que está com o mau hálito? Ou geralmente não sente? Porque muita gente pensa assim, ah, eu não vou falar, não é possível, né? Que essa pessoa não esteja sentindo. E aí acaba que gera aquele constrangimento, realmente. Mas assim, a pessoa sente? Muito bom falar, né? Esse tema, porque existe um processo chamado de fadiga olfatória. Pelo nariz estar próximo da boca, a gente se acostuma. Eu dou um exemplo prático. Eu coloquei um perfume hoje de manhã que eu já não sinto mais esse perfume. Por exemplo, se alguém pintou a parede, né? Se alguém de fora entrar na casa, vai sentir o cheiro da tinta. Mas quem está convivendo lá já se acostumou com aquele período. Então, o próprio portador, ele não é capaz de sentir. Inclusive, na internet, tem os falsos testes que não dão uma vericidade sobre se a pessoa está com mau hálito. Que, às vezes, é lamber o pulso, é fazer aquele movimento de conchas e respirar para saber se tem mau hálito. A própria pessoa não tem. Por isso que é necessário a gente inverter. Em vez de alguém falar para outra pessoa que ela está com mau hálito, todos nós, todos nós, veja bem. Em algum momento, pergunte a alguém próximo a você. Você já sentiu o meu hálito alterado? Aí você quebra esse constrangimento. Só que a Associação Brasileira de Halitose desenvolveu uma campanha. Nessa campanha, a gente está divulgando o SOS Mau Hálito. Se você tem uma pessoa que você não tem muito contato com ela, mas você sabe o e-mail, você vai entrar no site www.abha.org.br e procurar o SOS Mau Hálito. Lá, você digitando o e-mail dessa pessoa, anonimamente, a Associação vai mandar um e-mail dizendo todo o processo que a pessoa deve investigar, inclusive perguntar a alguém próximo da família e até os profissionais a quem tratar. Olha que interessante, zero constrangimento. Zero constrangimento. Você coloca lá o e-mail e vai chegar o e-mail para aquela pessoa. E detalhe, Mara, que a gente pede para a pessoa usar isso com seriedade. São mais de mil e-mails que a Associação recebe, ainda mais nessa campanha, isso ultrapassa um número bem grande, porque essa campanha é em todo o Brasil que a gente está divulgando esse SOS Mau Hálito. A halitose, ela já é uma doença? É assim que a gente pode falar? Não, a gente fala halitose, como ela é matinal, todo mundo vai ter, a gente não classifica como doença, classifica como sinal. Há algo de estranho que está, pode ser causas bucais, pode ser causas da região do otorrino, entendeu? Tirando o mito de que são causas estomacais, muita gente fala, ah, o mau hálito vem do estômago, isso já é um mito, lógico, 1%, a gente poderia dizer, em casos muito raros, pode ser um problema estomacal. Mas, como eu já comentei, 90% na boca, procurando um dentista capacitado que entende de saliva, ele vai te orientar e realmente você vai prevenir. Então, o primeiro profissional que eu devo buscar é realmente o dentista. Chegando no dentista, o que o dentista vai analisar na boca desse paciente? As causas básicas, problemas gengivais, periodontite, tudo isso vai acontecer. E, consequentemente, depois ele vai fazer o teste chamado de cialometria, um teste indolor, barato. A maioria dos planos cobrem esse teste de cialometria, onde nós, dentistas, vamos avaliar a quantidade de saliva e a qualidade dessa saliva, entendeu? Essa saliva, ela pode estar até desencadeando um processo que vai comprometer a formação da saburra lingual. Lembre-mei desse dente. O biofilme lingual, a saburra lingual, é aquela camada branca que fica sobre a língua. É daí que são isolados compostos, sufurados de enxofre, que é o cheiro desagradável do ovo estragado, que a gente fala, que vai ser ofensivo ao nariz daquela outra pessoa que está na frente. Então, esse dentista, além de avaliar as causas iniciais ali naquela região, sobre dente, gengiva, um dente do siso impactado, que a pessoa não consegue higienizar corretamente, às vezes é necessário a remoção. E, a partir daí, ele vai dar todas as orientações de higiene bucal, fio dental, que pouca gente usa. E o detalhe, além do fio dental, existem escovas interdentais, existe espaço entre os dentes, entre próteses, que o fio dental não passa. Então, é necessário o uso dessas escovas interdentais. E também a limpeza da língua, com limpadores de língua, com cerda, para tirar realmente aquela camada esbranquiçada. O importante é isso, manter a higienização, visitas regulares ao dentista, beber bastante água. 99% da saliva é água. Faça a continha você aí. 35 ml, multiplique pelo seu peso. Vai dar a quantidade ideal de água que você tem que ingerir, para lubrificar todo o nosso corpo e sobrar água para as glândulas salivarem, produzirem saliva corretamente. A gente está, durante essa campanha, para combater o mau hálito. Aproveito para perguntar, Marcos, como é que a gente pode fazer isso? Tem como combater o mau hálito? Tem como prevenir o mau hálito? Com todas essas digas. Visitando o dentista, primeiro fator, ver se tem aquelas causas existentes. E aí vai prevenir. Agora, lembrando que até uma situação de estresse pode levar ao mau hálito. Mas de vez em quando. Então, não é para criar distúrbios psicológicos. Porque tem gente que acha que a todo momento, só uma alteração do paladar, do gosto para um amargo, já acha que está com mau hálito. Isso é chamado de digeusia, alteração do paladar, principalmente para um gosto amargo, pode confundir a cabeça daquele portador, achando que ele está 24 horas com mau hálito. Isso não acontece. Então, consequentemente, procurando um profissional, descobrindo a causa. Mau hálito tem tratamento quando bem diagnosticado e tratado as causas. Deixa eu aproveitar para perguntar sobre aquelas balinhas, né? Porque, geralmente, tem muitas pessoas que acabam até se viciando. Sempre tem uma balinha, sempre tem um chicletinho ali para estar colocando para evitar o mau hálito. Isso é saudável, Marcos, ou não? São chamados mascaradores do mau hálito. Isso não funciona. Então, veja bem que eu falei há pouco do mau hálito e do paladar. Quando a gente coloca uma balinha daquela, a gente vai ter um gosto diferente. Mas o mau hálito está ali, persistente. Tirou aquele, acabou aquele aroma, o mau hálito vem mais forte. Então, essas balas, até os próprios bochechos, entendeu? Não estou dizendo que não é recomendável fazer uso de bochecho, mas não é a saída para prevenir e evitar o mau hálito. O bochecho tem que ser bem indicado. Inclusive, existem produtos de bochecho, talvez você não saiba, que podem causar manchas no dente. Então, apesar de serem produtos cosméticos, que estão livres de comercialização nas gôndolas da farmácia, tem que ser a indicação do dentista. Cada escova de dente é uma indicação do dentista, o próprio creme dental tem que ser indicação do dentista. Então, converse com o profissional que você tem, qual seria o melhor produto para o meu caso. É necessário eu usar produtos de bochecho? Sim ou não? Ele que vai conduzir melhor. Agora, mascaradores do mau hálito não funcionam. Então, realmente, para combater o mau hálito, é preciso descobrir, de fato, qual que é a causa dele, né, Marcos? Exatamente. Descobriu causa, tratou as causas, o problema vai ser resolvido. E aí você vai conseguir viver em paz, porque o mau hálito segrega o portador. Então, a gente sabe muito, eu trato a halitose há mais de 20 anos. No passado, eu fui presidente da Associação Brasileira de Halitose, e eu recebi cada e-mails, né, muito comprometidos à saúde mental do paciente. De pessoas que largavam do trabalho, de pessoas que saíam de escolas, de ambiente, medo, né, de conviver com a saúde. Então, isso não é vida. Cada vez mais que a pessoa se isola, às vezes fica necessário o uso de medicamentos de antidepressivos, que os próprios medicamentos hipertensivos, antidepressivos, diminuem a salivação da boca. Então, fica aquele círculo vicioso que compromete muito mais a saúde. A vida, Mara, está aí para a gente viver plenamente, para ter relacionamentos, conviver e ser feliz. O mau hálito segrega o portador. Você que tem essa dúvida sobre o seu mau hálito, você acredita, você não está sozinho. Procure um profissional, como eu já falei, do site. Tem até o Instagram da Associação Brasileira de Halitose, arroba, a BHA, halitose. Lá você vai encontrar muitas dicas de prevenção, para você passar bem e não ter esse constrangimento de estar com essa dúvida. E em quanto tempo esse tratamento, ele vai ser concluído, ou depende realmente de cada caso? Depende de cada caso. Tem pessoas que podem, simplesmente, numa consulta inicial, onde a gente vai dar determinadas orientações, já ficar livre. Tem pessoas que têm uma baixa salivação e, às vezes, ela não costuma ingerir bastante água. Só a ingestão de água vai levar um tempo para produzir mais saliva e, consequentemente, se tratar. Cada caso é um caso. Três meses pode também decorrer aquele processo, que, às vezes, a pessoa precisa de algum tratamento odontológico, uma inflamação da gengiva, tudo isso. A partir daí, no acompanhamento semestral, a gente sempre fala de seis em seis meses, procure o seu dentista para prevenir algum problema bucal que pode desencadear o mau hálito também. Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente, por todas as informações que você está nos compartilhando. Um excelente dia. Eu é que agradeço. Muito bom. Obrigado. Obrigada, tá? Seja bem-vindo sempre. Obrigada. A gente conversou, então, agora com o cirurgião dentista especialista em halitose, Marcos Moura, onde ele nos explicou sobre as causas e também a forma de prevenir o mau hálito. Um assunto muito interessante aqui, viu? E para você, você pode, claro, reassistir quantas vezes você quiser através do nosso canal no YouTube Gazeta News A.L. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta. Em Alagoas, o governo faz um trânsito melhor a cada dia.